Olá, no nosso vídeo de hoje a vovô vai ensinar a fazer uma nova máscara de tecido que eu intitulei de máscara bico de pato para isso você vai precisar de dois pedaços de tecidos de 26 centímetros por 18, certo? Observem que eu vou usar dois tecidos de estampas diferentes e estou com o lado avesso do tecido virado para cima também precisarei de uma régua uma caneta tesoura dois pedaços de elásticos de 16 centímetros cada um e sabe qual é a novidade? Eu vou usar um prato isso mesmo o prato vai me ajudar a riscar o tecido para cortar e fazer uma máscara linda então vem comigo vamos ao que interessa pegue os dois pedaços de tecidos acerte bem certinho e dobre ao meio acertando bem as pontas depois dobre novamente ao meio acertando bem as pontas o L da parte dobrada fica para o seu lado a parte recortada para cima agora pegue a régua e marque da dobra de dentro para fora 4 centímetros assim usando a caneta faça um leve pontinho ok agora de baixo para cima na parte de fora você marque 3 centímetros e no lado de dentro você marca 2 centímetros muito bem agora vamos usar o prato pegue o seu prato com cuidado para não quebrar vai ligar o ponto de dentro da dobra de 2 centímetros ao ponto de 4 centímetros 3 centímetros assim vamos lá risque muito bem agora você sobe o prato e vai fazer o outro traço ligando o ponto de 4 centímetros ao de 3 centímetros assim muito bem já está pronta as marcas que você precisa cortar agora é só usar a tesoura e recortar em cima dos traços que você já fez então vamos lá eu vou cortar aqui vou cortar separado porque é muito tecido fica grosso e aí a tesoura não corta bem e aí corta de baixo já vamos ao outro pote esse pote se desmariza assim vamos lá outra parte muito bem corte feito separa os retalhos e olha o que virou isso aqui vamos separar agora as duas partes esta parte e a outra parte também virando ao avesso o que nós vamos passar agora para a parte da costura nós vamos costurar aqui em cima daqui até aqui aqui até aqui serão as nossas primeiras costuras nas duas partes nas duas partes até aqui até aqui se você não tem muito prática a costura você pode pegar um alfinetinho e prender assim para você ter certeza que o tecido não vai sair do lugar que você for costurar uma parte e prender também a outra parte assim ah vovó mas eu não tenho máquina de costura o que eu faço? pegue a sua agulha uma linha muito bem não coloque a linha grande demais e nem muito curtinha dá um nozinho na ponta e vamos costurar assim um pontinho está lá outro para cá está lá outro para cá olha como é rapidinho quem te dá os pontinhos todos do mesmo tamanhozinho usando a mesma distância a vovó já tem uma prática faz bem rapidinho mas se você não tiver prática faça um pouco mais de uma linha então acerta bem a linha eu faço assim e volto com a costura para quê? para ficar bem muito latinho vou e vou como eu aprendi latas com o alfinetinho se você não tiver um alfinetinho você pode usar uma outra agulha de mão que dá o mesmo resultado certo? costuro muito bem a costura vai ficar assim e agora eu arremato arremato faz uma bolinha você passa a linha dentro puxa toma e corta vai fazer isso os dois lados aqui vai fazer esse lado e a mesma coisa do lado de cá ok? só que a vovó tem máquina e a vovó vai fazer a costura dela na máquina depois que você costurou as duas partes aqui lembra que a gente tinha que costurar aqui e aqui de uma parte do tecido e aqui e aqui da outra parte o meu já está costuradinho o que vamos fazer agora você vai pegar e vai abrir bem a costura passando o dedinho assim ó apoia e passa o dedo polegar dessa forma abre a costura e abre a outra costura também o outro pedaço de tecido o outro pedaço de tecido na hora que você terminar de abrir você vira o tecido assim ó do jeito que o lado direito fique para fora e a costura para dentro você pega os dois pedaços o outro do jeito que o lado do abenço do tecido fique para você e vai colocar por cima do lado direito da outra parte do tecido acerta bem as costuras pegue o alfinetinho e prenda para não soltar deste lado isto acerta bem do outro lado certifique-se que a costura está bem abertinha e prenda com outro alfinete assim eu prendo também aqui dos lados para correr o risco de que a costura não vai sair eu faço assim bem no alfinete aqui bem no meio e do outro lado faço a mesma coisa prendo outro alfinete aqui agora nós vamos costurar você pode costurar agora em toda a volta da peça aqui de fora a fora e o outro lado de fora a fora as duas laterais vão ficar abertas para que você possa virar a sua máscara depois ah vovô mas eu não tenho máquina de costura então vamos para a agulha de mão a minha já está com a linha bonitinha tem uma linha tremenda aqui fica aqui no cantinho dá nada dá um nozinho na ponta não pode esquecer de dar um nozinho e aí você vai fazer a costura a mão basta ter consciência passa pontinho para que eles não fiquem feios então costura pronto passa a costura eu passo duas costuras uma indo e a outra voltando para que? para ter a garantia de que vai ficar tudo bem feitinho puxa a linha isso e continua até o final aí quando chegar no final você deve arrematar olha a importância do alfinete eu estou costurando e a minha costura o meu tecido ele não está saindo do lugar olha como é fácil e rapidinho já estou terminando estou chegando no final listo muito bem puxo a agulha tá listo sempre tem a linha e pronto já costurei de um lado agora eu sempre volto costurando certo? é só você fazer indo e voltando para a costura ficar bem segura faz de um lado e do outro e depois arremata para arrematar basta dar um lacinho e passar a agulha por dentro certo? depois que você costurar nas duas laterais entre de um lado e do outro a costura vai ficar assim você pode dar alguns piques com a tessura aqui nas laterais com bastante cuidado são só pequenos piques tá bom? para não enrugar a sua máscara depois depois na lateral como ficou aberto o que eu vou fazer? eu vou virar a minha peça vou virar para deixar o lado direito exposto desta forma depois de virar acerta bem em cima e embaixo é sempre bom você usar o ferro de passar roupas para passar e deixar tudo bem certinho mas aqui nós vamos fazer sempre no ferro mesmo dá para fazer muito bem aí vai ficar desse jeito o que vamos fazer agora você vai na lateral acerta bem e dobra mais ou menos um centímetro para dentro eu faço dessa forma uso os dois dedos indicadores isso aqui nessa lateral eu já vou colocar o meu elástico o elástico coloco uma pontinha aqui para dentro mais ou menos um centímetro e pego um alfinetinho e prendo o elástico para ele não soltar faço a mesma coisa do outro lado acerte bem o elástico para ele não ficar enrolado prenda com alfinetinho assim pronto agora é só ir na máquina e costurar mas como a gente tem que fazer no outro lado vamos lá acerte bem para que fique no mesmo tamanho certifique-se disso ainda da mesma forma assim depois de virada você confere se ficou certinho assim não se esqueçam para você participar do nosso concurso do nosso concurso de máscaras você tem que deixar a costura com um bom acabamento coloque a outra parte do elástico prende novamente com o alfinete faça a mesma coisa do outro lado assim de confitinho muito bem confere se está tudo certinho e agora é só costurar se você está fazendo a sua peça costurando a mão você pega a sua agulha com a linha e costure lembrando de arrematar bem o local do elástico para ele não se soldar agora é só você ir na máquina se você estiver fazendo a máquina e dar o acabamento olha já está formada a nossa máscara eu vou costurar retirar os alfinetes e a minha máscara vai ficar assim olha que beleza eu costurei fechei as laterais passei uma costurinha em cima e embaixo para dar um belo de um acabamento e ficou assim eu chamo de bico de pato porque ela dá essa pontinha na frente e ainda eu posso usar dos dois lados porque eu fiz com tecidos diferentes olha posso utilizar de um lado enjoei daquela daquela estampa e uso da outra estampa muito bem é isso aqui a nossa máscara você fazendo tudo bem feitinho bem acabadinho você poderá participar do nosso concurso isso o ponto de cultura atrás do palco está promovendo um concurso de confecções de máscaras de tecido serão escolhidos duas pessoas que terão que confeccionar 100 máscaras e receberá 300 reais pela confecção das máscaras porque todo o material para você fazer as máscaras será fornecido pelo ponto de cultura então não se esqueça dê o seu like se inscreva no nosso canal mande uma mensagem aí abaixo desse vídeo dizendo eu quero participar do concurso deixe o seu nome o seu telefone que uma pessoa da nossa equipe entrará em contato com você as medidas e as descrições para você fazer a máscara estão aqui logo abaixo do nosso vídeo muito obrigada por ficar conosco até o final desse vídeo então tchau